Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos... Eu vim aqui com o meu amor Nós vamos fazer compras agora, né vida? Eu não sei se a gente vai conseguir filmar lá pra vocês Porque primeiro eu tenho muita vergonha E outra que... E outra que... Acho que não tem outra não Qual é o nosso orçamento, meu amor? Do mês de hoje Do mês de hoje Média de 250 a 300 reais De 250 a 300, então é isso, gente A gente vai gastar nada mais, nada menos que isso A gente tá aproveitando o horário de almoço do Igor, né amor? Sim Pra poder ir lá Então a gente tem duas horas Não, uma hora e meia Duas horas Duas horas É porque conta que você saiu de lá, né? Eu saí de... Uma hora e meia pra gente conseguir fazer as nossas comprinhas Ai meu Deus Que susto! Olha com raiva, gente Ele fica com raiva E o cara vai passar ali do lado Ai, graças a Deus O cara não vai passar ali do lado Enfim, gente É isso Então vamos lá Fazer nossas comprinhas Do mês Eu já dei uma revisada lá na casa Já vi tudo que não vai precisar comprar A gente tem muitas coisas ainda Então assim Esse mês a gente vai ficar um pouquinho Enfogadinho pra comprar Coisas que a gente vai querer comprar Yesss Eu já dei uma revisada lá na casa Gente, já fizemos as comprinhas, estamos no caixa Bom, meus amores, agora já são três horas Eu cheguei já tem um tempão Só que eu tive que fazer ali um orçamento para um cliente Eu não podia deixar ele esperando Então aí eu fui lá, fiz, demorei um pouquinho Na verdade demorei muito, mas enfim Vou ajeitar ali as compras e vou fazer meu almoço Porque eu ainda não almocei No atacadão não tem sacola, né? Então a gente vai pegando as caixas lá dos produtos e vai guardando Para a gente não deixar jogado Mas antes, deixa eu fazer um miojinho Gente, esse foi o primeiro mês que a gente comprou miojo A gente não compra miojo Porque a gente não come muito, né? E fora que eu não acho saudável Mas assim, numa emergência Quando a gente não tem tempo para fazer nada Isso aqui, gente, salva vidas Inclusive vai salvar hoje Bom, gente, meu miojinho está sendo preparado Enquanto ele não está pronto Eu vou mostrando as compras para vocês E no final eu vou falar quanto deu tudo, tá? Consegui organizar sim, gente Acho que ficou o melhor O melhor que eu consegui foi isso Então vamos lá Para começar a comprar açúcar Porque aqui em casa estava faltando Tinha muita coisa que já tinha aqui em casa Por exemplo Passa de dente, sabonete Minha mãe sempre me dá algumas coisinhas Aí aqui eu tentei separar por ordem Mas não consegui, gente Então vai sem ordem mesmo, tá bom? Geralmente eu não compro verdura Minha mãe que me dá Porque ela compra, né? Ela estava comprando para vender Então o que ela comprava ela me dava, né? Então como ela parou de vender, né? Por conta do corona e tal Para evitar todo tipo de coisa, né? Porque querendo ou não Tem contato com as pessoas Então ela... No momento eles... Meus pais não estão mais vendendo Então eu decidi comprar mesmo Eu comprei milho Eu amo Comprei batata Abóbora Tomate Cebola E... Ui, meu Deus Que susto E cenoura De carne A gente comprou Só essas daqui mesmo A gente não tem costume De comprar carne Nós não compramos carne, né? No mês Porque a gente Acho que encarece demais A gente come Ou quando a gente ganha, né? Ou quando a gente está em algum lugar E tal Mas a gente não compra Por conta do orçamento mesmo Porque a gente economiza nisso Para a gente Não faz tanta falta disso A gente prefere comer outras coisas Muito mais barato Do que isso daqui Dessa vez a gente decidiu Comprar Eu amo fazer Assado Aquilo ali também Dá para a gente fazer Um estrogonofe E é isso Ah, de carne Também comprei Essa linguicinha aqui, ó Para a gente poder Temperar o feijão A gente É a primeira vez Que a gente está comprando Desde que a gente casou E é tão gostoso, né, gente? Para poder temperar o feijãozinho Vou mostrar esses itens aqui De limpeza logo Para eu poder guardar Bom, de higiene pessoal Eu só comprei Esse desodorante aqui Para o Igor Que era o que precisava Eu ainda tenho Bastante Aí eu comprei esse Ariel aqui Uma outra vez Eu tinha comprado o Ariel concentrado Esse daqui eu nunca usei Nunca usei Mas assim O valor estava bom, né? E como eu já tenho O pote do outro Então eu comprei esse refil aqui Que sai bem mais barato Comprei esse detergente aqui Era o mais barato que tinha Eu gosto desse de maçã Aí esse kitzinho Eu comprei ele na promoção Mesmo assim Que é o gatilho Mais o refil Que estava por 13 reais Então eu não vou precisar Comprar isso aqui Durante bons meses Por aí, viu? Porque isso aqui dura demais Esse mês a gente comprou 6 litros de leite Porque a gente vai fazer canjica Comprei esse queijo Mussarela Que eu nunca compro Porque o queijo está muito caro Mas comprei esse daqui Porque eu amo um queijinho Gente, mussarela Para a gente fazer Para fazer alguns pratos específicos Nossa É muito bom Eu comprei duas bandejas de iogurte Que eu amo Eu gosto muito dessa marca aqui Comprei também requeijão E alho Estou sem alho aqui em casa A empresa é do pai da minha amiga, tá, gente? Chocolate Meu amor me agradou Porque assim TPM está chegando, né, gente? E eu sem chocolate Menina, eu sou Um perigo Essa caixa aqui de ovos Foi 20 reais Aqui dentro tem 5 dúzias Então 5 dúzias por 20 reais Estava na super promoção Esse palmito aqui que eu amo Amo, amo, amo Esse palmito aqui em conserva É muito gostoso Nossa, sou apaixonada Amo comer com rapidez E com Requeijão A gente também comprou esse Sucrilhos Eu ia falar Mas não é sucrilhos, né, gente? Qual o nome? Cereal matinal de milho com açúcar A gente sempre compra desse daqui Porque ele rende mais E é mais barato A gente também comprou Essas bolachinhas aqui Creme Cracker Da Mabel A gente ama Esse aqui a gente consome Muito, muito, muito rápido Porque a gente come um desse daqui Todo dia Todos os dias No café da manhã A gente ama Cuscuz Eu amo Também Fazer cuscuz Aí aqui tem Molhinho de tomate Comprei dois extratos E Deixa eu ver aqui E três molhos De tomate Dois sachês de milho Que eu também uso em tudo Papidez Comprei essa massa de bolo aqui Que ela é uma delícia, gente Eu experimentei ela uma vez E gostei muito E dois Dois sacos de pão de forma Que a gente também come bastante Quando acaba esse daqui Ou a gente vai revezando, né Toda manhã Comprei um pacote de café Porque a gente já tinha outro aqui E o Igor falou que dava Então Só dois pacotinhos de café aí Pra gente passar o mês E ele falou que dá Então vamos confiar, né Comprei ketchup Porque o nosso aqui tinha acabado Comprei batata palha Porque eu sempre esquecia de comprar Então a gente sempre comia estrogonofe Sem batata palha Então dessa vez não esqueci Aí aqui, gente Tem os miojinho, né Que a gente comprou A gente não costuma comer Mas assim Numa hora como essa Assim que a gente não tem tempo pra fazer Isso aqui ajuda muito Apesar da gente não gostar Da gente não achar saudável A gente comprou dessa vez Também comprei Primeira vez que eu compro, gente Isso daqui, ó Caldo quinoa Agumes De galinha e de carne Geralmente eu uso meus temperinhos mesmo Tipo curry Mimento do reino Cominho Vários, vários temperinhos Porque eu acho muito mais saudável Do que usar isso daqui, né Aí aqui tem amendoim Pra eu pôr na minha canjiquinha Comprei um pacotinho de feijão Não precisava ter comprado Mas eu comprei Pra já ficar pro mês que vem E eu também não tenho que comprar Comprei milho de canjica Pra gente fazer a canjica, né O amendoim justamente pra isso O Igor não come coco Então a gente come amendoim Essa manteiga aqui, ó Que eu tinha experimentado ela lá na minha mãe E eu gostei muito E ela tava num precinho bom Aqui tem creme de leite E leite condensado A gente comprou Seis cremes de leite Conta do estrogonofe E de outras receitinhas Que eu gosto de fazer Né, brigadeiro E a gente comprou Leite condensado A gente comprou cinco Dessa vez Porque a gente faz Muito doce aqui em casa Eu e o Igor A gente ama No final de semana Eu assisti filme Comendo brigadeiro Pra gente, a vida Tava o mesmo valor De um que a gente costuma comprar Então a gente comprou E eu amo É a melhor marca que tem, né gente Foi basicamente isso que eu comprei esse mês E vamos ver, né O total da compra Como eu falei Deu um pouquinho a mais Do nosso orçamento planejado Por conta das carnes Também comprei coisas que Tipo assim Eram desnecessárias Por exemplo Eu fiz isso daqui Isso aqui conta muito, né No final da compra Isso aqui não precisava ter comprado Mas eu comprei Pra experimentar Miojo não precisava A gente ter comprado Mas enfim São coisas que iriam Baratear o custo final, né O total foi de R$344,97 E é isso, meus amores Esse foi o total Da nossa compra do mês Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo Fala Ferda, gostei muito Desse tipo de vídeo Traz mais O carro da pômanha Tá passando, gente Só um momento E é isso, meus amores Um super beijo Pra vocês Cliquem em gostei Se inscrevam aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu postar O vídeo novo, tá bom? E é isso Tchau